Olá, eu sou o João Guedes. E eu sou o Giciele Dalpiaz. E esse é a Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está conosco é o deputado Ivan Nates, do PL. E o que está na Ordem do Dia é o setor da pesca em Santa Catarina. Deputado, eu agradeço a sua participação e já começo perguntando por que os pescadores catarinenses estão preocupados com uma norma adotada pelo Estado do Rio Grande do Sul e relacionada à pesca da tainha. Olá, João. Olá, Giciele. Nos últimos 10 anos, a pesca catarinense vem sofrendo ataques constantes vindos de órgãos de proteção ambiental, de órgãos de controle da captura de pescados e que tem sensivelmente prejudicado e reduzido o investimento do setor pesqueiro catarinense. E esses ataques não vêm só dos órgãos federais, mas vêm também de legislações de países vizinhos, de estados vizinhos. Caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que editou uma lei estadual reconhecida constitucional pelo Supremo Tribunal Federal que restringe a captura de crustáceos no litoral do Rio Grande do Sul. E isso tem prejudicado cerca de 10 mil famílias que dependem da pesca no litoral gaúcho para sobreviver. E, além disso, toda hora tem uma nova regulamentação, uma nova ordem, uma nova determinação que limita a captura de pescados e isso prejudica sensivelmente o setor aqui em Santa Catarina. Santa Catarina é o estado com o maior índice de captura de pescados e também com a maior frota pesqueira do Brasil. E toda orientação que prejudica o setor pesqueiro desincentiva o investimento do setor e afasta famílias pescadoras da produção pesqueira. Deputado, o senhor tem demonstrado uma preocupação constante com essa questão, né? E aqui no âmbito da Assembleia Legislativa, que tipo de apoio de suporte a Assembleia pode dar para os pescadores nessa situação? A Assembleia tem uma limitação muito restrita na questão da legislação, né? A atividade pesqueira é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Ministério da Pesca. E nós, em termos de legislação, nós ficamos bastante reduzidos. Mas o nosso papel, e o papel do Parlamento é de falar, é de alertar a sociedade que isso está acontecendo para que Brasília tenha conhecimento disso. Todo mundo aqui tem sensibilidade ambiental. Nós sabemos que tem que ter programa, nós sabemos que tem que ter reserva, que tem que ter defeso, que tem que ter isso para a continuidade das espécies. Ninguém aqui está defendendo a captura sem coordenação. O que nós estamos defendendo é que o governo, para poder editar normas, precisa ter pesquisa, precisa ter ciência, precisa ter tecnologia alicerçada nas suas portarias, nas suas decisões. O que não acontece? A regulamentação da captura da Tainha, por exemplo, ela veio sem nenhuma pesquisa. Ela não veio acompanhada de nenhum dado científico que pudesse dar suporte a essas portarias. A mesma coisa aconteceu com o arrastro nas 12 milhas no Rio Grande do Sul. Não tem nenhuma pesquisa que dá solidez à certeza de que essa portaria está em defesa do meio ambiente. Então, o parlamento tem o papel de fazer esses alertas e, principalmente, de convocar o governo federal e as instituições, tipo o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, para produzir pesquisa. E a base dessas pesquisas é que nós vamos dar encaminhamento para o futuro do setor pesqueiro catarinense e brasileiro. Sem as pesquisas, a gente fica chovendo no molhado. Então, o parlamento exige ciência, exige tecnologia, exige dados mais seguros para poder acreditar naquilo que os setores nos orientam a seguir. Para as normas terem embasamento, né? Exato. Sem pesquisa, nós não temos certeza daquilo que a gente está falando. Só para esclarecer um ponto, essa norma lá no Rio Grande do Sul, ela limita a pesca de crustáceos ou também da Tainha? Proíbe o arrasto, ou seja, a captura do pescado a menos de 12 milhas da costa. Só que o Rio Grande do Sul tem uma característica ímpar. Tem um litoral vasto e baixo. Ele é todo baixo. E como ele é vasto, baixo e arenoso, ele tem uma capacidade pesqueira muito favorável. Então, fora das 12 milhas, nós temos muitas espécies que não existem. As espécies que nós comercializamos estão nas 12 milhas. E, portanto, nos proibir de pescar dentro das 12 milhas, ao mesmo tempo, nos tira a capacidade de capturar essas espécies. E, principalmente, quem pesca dentro das 12 milhas é porque tem barco pequeno. Quem tem barco pequeno é o pescador familiar, sabe? É o pescador semi-artesanal. Porque o pescador industrial pesca fora das 12 milhas. Ele tem embarcação grande, ele tem equipamentos que permitem que ele pesque em altas profundidades. Quem pesca até das 12 milhas do Rio Grande do Sul é o pescador amador, é o pescador familiar e esse que acaba sendo prejudicado porque não tem ninguém que defenda ele, que lute por ele. Perfeito. Agradeço o deputado Ivan Artes, do PL. Muito obrigada pela sua participação. Esse foi o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Alesc. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify e nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Siga-nos acompanhando e até a próxima.